Gente, eu tô usando essa daqui, ó, pastinha de alho frito, é aquela delícia também, cada coisa, cada vez que a gente vai no supermercado, a gente escolheu uma coisinha, aí eu já vou colocar aquela brecha pra dar uma fritadinha, aí sobe aquele cheiro, e assim, gente, ele não tá fazendo nada especial, porque tá gravando não, tá? Ele tá fazendo o que normalmente faz mesmo aqui no dia a dia. É, que a gente come mesmo. É, então assim, não tem nada elaborado, aí vamos fazer, né, meu amor? Nada. Não, porque senão alguém pode falar, não, eles tão caprichando assim, e gente, é a simplicidade da simplicidade bem simples mesmo, tá? Simplicidade a gente tenta caprichar, né? É. Porque não é porque é só pra nós, a gente tem que fazer com isso qualquer coisa. Pra você também, você merece fazer o melhor. Isso mesmo. Capricho pra você. É. Ó, deixa eu dar uma fritadinha. Acabou o fogo? Não, é que que venta, né? Já falaram pra colocar o feijão, o feijão não, o fogão ali, gente, mas não tem como. Tá muito abafado. Pronto, ó, já fez aquele fundinho maravilhoso. É, gente, eu não sabia que esses fundinhos aí ajudam tanto. Olha lá, gente, o tomate calado. Colocar o tomate pelado. Olha lá, isso mesmo. Tá vendo? Lembrando, gente, não é massa de tomate, ó. Não, não. É o curto tomate, então não tem sal, não tem... Não tem nada, né? Assim, de conserva, nada dessas coisas assim não. Deixa eu jogar essa lata. E aqui, gente, o sol agora no... Mas agora pro outono... O sol tá muito baixo, tô batendo bem aqui, ó. Não dá pra ver muito bem, mas eu quero tentar mostrar na íntegra. Vou colocar o meu tempero favorito. Gente, Marcas, vamos patrocinar a gente aí, ó. Manda o seu produtinho pra gente fazer uma resenha, pra gente mostrar pro pessoal aí. O pessoal gosta bastante. Vamos lá, Marcas. É verdade. Vocês não sabem que vocês estão perdendo, hein? Sério mesmo. Porque eu gosto de divulgar as marcas que a gente usa. A gente não ganha nada com isso, mas a gente ganha em qualidade. Então, o que é bom, a gente recomenda. Mas não custava, né? Vamos lá fazer uma parceria legal. É, não custava nada. Também acho. Quem sabe um dia, né? Olha que delícia. Alguém olhe com um olhar, né? Carinhoso pra gente, dessas marcas. Então... Isso não é nada demorado, tá, gente? No máximo, máximo. Uns 15 minutos. Pra ficar pronta esse mundo. Mas aqui você coloca água, vou colocar um pinguinho de água. Não muito pra não ficar aquela sopa, né? É. Porque senão você coloca muita água, aí vai ser uma macarronada, vira sopada. Sopada, gente. É verdade. Não dá. Ó, é que quando eu tenho um copo medidor, vou pingar um pouco de água aqui, ó. Tem 100ml. Ó, pra mim isso daqui tá ótimo pra quantidade de macarrão. Vou deixar cozinhar. É o tempo de amolecer um pouquinho o pimentão. Ah, coloquei 50ml já. O tempo de deixar cozinhar o macarrona. É. O molho. É o tempo de amolecer o pimentão. Tá? É. Gente, deixa eu falar. Isso aqui, olha. Essa colher aqui é aquela de bambu, tá? Que verde pau não pode mais. Então, aderimos a colher de bambu já faz muito tempo já. Isso aqui, na verdade, eu acho que a gente ganhou, não foi? Foi. Acho que a gente ganhou. Não veio aquele ali ou não a gente comprou? Não lembro, gente. Eu não vou lembrar agora. Que veio junto com aquele que tá ali em cima, ó. Lá em cima, atrás da cabeça do meu amor, lá, ó. Vem uma espatulazinha, um pegador e essa colher aqui, ó. Não lembro agora se a gente ganhou ou se a gente comprou. Não lembro. Olha lá o passarinho, gente. Os passarinhos ficam aqui. Tudo aqui, ó. Igual eu falei naquela hora pra vocês. Olha só que lindo que tá um dia. Ai, que lindo. E o Zinho que tá lá, doidinho pra comer. Já vai comer. Daqui a pouco já vai comer. Nossa, as maritacas sumiram, né, meu amor? Acho que passou o tempo delas, né? Não, eu sou tão ucrianos. Gente, a maritaca sumiu, gente. Elas passam aqui no final de tarde, mas... Igual elas vêm aqui, acho que é só no verão mesmo. Aham. Olha ali o macaroni. Gente, olha só. Tem a Irene que deixou aqui. Acabei de ver a mensagem dela, tá? Do vídeo. Já tem alguns dias que eu postei. E eu, né, tô vendo agora. Ela falou a respeito de tapete higiênico pra o Zinho que o Rex faz xixi, né? Num lugar só. Só que eu tava pesquisando. Então, assim, dura mais ou menos um, dois dias, dependendo da quantidade de urina que o bichinho faz. Então, não vai dar, gente. Gente, porque, assim, tem vários preços. 50 reais o pacote com 30, 30, 40 reais. A gente não vai dar conta. O Rex vai xixi o dia inteiro. O Zinho, então, nem se fala. E eles fazem muito xixi porque vocês viram que eles são grandes, né? Então, assim, não tem como. Se fosse pequenininho, e fizesse aquele tantinho miudinho de xixi, ainda ia, né, meu anjo? Mas eu gostei muito da Dic, Irene. Obrigado, viu? Obrigado mesmo de coração. Até respondi você lá. E aí, olha só, gente, vamos lá pro macarrão. Olha lá o passarinho querendo. Mas eles vêm aqui por causa da comida. Só que a gente não deixa comida aberta, né? Tudo fechadinho ali, a ração. Mas eles sabem, sentem o cheirinho, acho, né? Já sabem como que é. Aí já fica vindo aqui. Olha, gente. Ele fica bem grosso assim mesmo, ó. Bem rústico, né, manjo? Sim, sim. Não fica aquela coisa... É praticamente pronta. É, gente. Mais um cadinho a curar, ó. Você acha que pra essa quantidade de macarrão tá bom? Tá ótimo. Tá bom, né? Aí coloquei aqui, ó, uma tigelinha de plástico. Pra nós dois, aí só. De plástico não, isso é plástico. Coloquei uma tigelinha de vidro. É um bolo. É um bolo de vidro. Um bolo. Aí pra nós dá e sobra, ó. Dá pra almoço e dá pra janta agora. E dá pra almoço e pra janta de amanhã também. Ah, eu creio que sim. Você ama macarrão amanhecido, né, manjo? Ah, eu gosto, gente. Macarrão amanhecido já não gosto muito. É. Mas tá bom. Ó. E aí? Aqui tá bom. Tá? Já deu uma apuradinha. Já amoleceu o pimentão. O cheiro tá gostoso. Tá bom? Tá bom. E vou colocar aqui, ó. Até assim. A gente coloca e já come. Porque se for esperar muito, ele esfria e aí não fica legal, né? Ai, que bonito que fica. Uhum. Nossa. Dá pra fazer até a foto. A Rita Lobo, né, gente? A Rita Lobo. Ai, pensa numa pessoa que eu sou fã, gente. Rita Lobo. Nossa, eu gosto muito dela. Apesar que tem pessoas que falam assim que algumas receitas dela é bem mirabolante, diferente, é difícil de achar os ingredientes. Tem caro, né, gente? Mas a gente tem que acabar se adaptando. É, tem algumas receitas simples, bem simples mesmo, assim, que ela acaba fazendo. Não tem outras, mas elaboradas. Eu acho que é até legal também a gente fazer, né? Ah lá, no riozinho que já tá vindo, gente. Eu acho que ele já tá assim. Pô, tá demorando esse almoço de domingo, hein? É. Como que faz? Nós só vamos comer isso daqui só, gente. Nós vamos comer só isso daqui. Ontem nós fizemos o... Olha lá. Feijão, arroz e ovinho. Com carne seca, né? Olha isso, que legal. Faz um. Ontem a gente fez o arroz e feijão novinho, né, com carne seca. Azeitona, eu não vou pôr no meio porque ele não gosta. Eu gosto. Quem não gosta, meu amor? Então vamos fazer a parte. Quem que não gosta? Então, né? Adivinha, hein? Aí, ó. E aqui, gente, ó. Tudo muito normalzinho, nada assim. Ah, o queijo, meu amor. A gente completa com o queijo. Se tiver alguém na sua família que não gosta de queijo, não põe na hora, põe no seu prato. E assim vai, gente. Sem brinco, sem brinco. Gente, olha, tanto amo que vocês viram, né? É. Amo esse queijo. Porque ultimamente os queijos ralados que a gente compra, aquele ralado na hora, tem gosto de mussarela. Ah, não. Eu gosto do queijo com gosto de queijo parmesão. Aquele salgado com cheio de chulé. Vou pegar bem o queijo, pai. Mas é verdade. Vou experimentar uma picoerinha. Ai, que delícia. É ótimo. Ai, gente. Olha só que tudo de bom. Pra fazer a foto. Vamos tirar aqui esse celular que tá aqui sobrando, né? No meio do caminho. Você gosta mais de queijo? Eu gosto mais de queijudo, gente. Engraçado a cor desses queijos tão diferentes, né? Esse aqui tá mais clarinho e esse tá mais escurinho. Desde que a gente comprou. E tá dentro do prazo, viu, gente? Validade. Vem sim a gosto ainda. Olha o pregadorzinho. Que coisa mais chique, né, gente? Coisa mais chique, gente. O pregador. Vai, meu amor, primeiro. Vocês viram, né, gente? Que molho. É muito pessoal. Cada um faz do seu jeitinho. Usa os temperos e especiarias. Qualquer coisa que você tiver na sua casa. Cada um faz do seu jeitinho. Esse aqui, normalmente, é o que o meu anjo faz. Quer, meu amor? Tá bom? Vou pegar o pimentão. Pega o pimentão. Cadê, meu amor? E aí? Vamos lá, gente. Vou também pegar o pimentão. Vamos enrolar assim, ó. Aí, eu não vou. É. Vamos lá? Um, dois, três e... Vamos lá. Não tem erro. Fácil. Até você que mora sozinho Faz exatamente assim Tá ótimo Muitos confetes, meu amor Vocês viram, né? Agora a gente vai papar Vou dar comidinha pro razão, meu amor Perfeito como sempre, sério mesmo, gente Muito bom, muito bom mesmo Ali, ó E agora eu vou fazer o quê? Eu vou, antes de almoçar, já vou dar comidinha pros dois E vamos comer porque senão esfria Porque o macarrão ali já tava friozinho E o molho acabou de sair do fogo E aí a gente vai papar Servido, gente, bora continuar Já temos um salto Vocês viram a hora, né, gente? Meia-noite e vinte e cinco E daquela hora do almoço, né? Que a gente tava Daí depois a gente foi cochilar um cadinho Depois a gente foi lá em cima Na varanda Viu o pôr do sol Depois descendo, tomando banho Fomos assistir Olha a cara de sono, meu amor Vamos dormir E aí Comendo sopinha A gente tava aqui assistindo O Zinc e o Rex já dormiram O Rex com o Zinc, não sei o que aconteceu hoje Eles não quiseram almoçar direito Nem jantar também Sabe? Tem dia que eles tão assim Não tá afim de comer E... E... E é isso Daí agora Já escovei meu dente Grandinho, meu amor E amanhã já é segunda, gente Já é mais um novo dia Começa mais uma semana Com fé em Deus Passar um creminho aqui Na minha mão Porque Tá ráspera Aquele creminho, gente Que eu já mostrei pra vocês Que é tudo de bom E aí, bebê E nem é Vamos lá, né? Vamos descansar a gente começa mais um dia olha lá são 13 horas e 12 minutinhos na segunda-feira olha quem tá aqui, meu amor o que você tá fazendo aí? eu tô escantando o sofá tô comendo com arroz sopinha, gente comemos sopa ontem aí ele fez aqui o trenzinho, olha só fez arroz ainda tem o sobrou de ontem pode se juntar né? e os dois já paparam? já é, gente, porque assim quando a gente só coloca ração né, Zink? aí ele não não é muito fã não né? agora quando coloca ração com algum molhinho alguma coisinha assim aí eles comem daí o Zink como ele tem o estômago agora de verdade sempre teve mas ele tem o estômago mais sensível tudo né Zink? a cara aí ele vomita, gente qualquer coisa a gente dá biscoito daquele biscoito lá às vezes ele vomita às vezes não tá legal do estômago, né? e o Rex tá ali, olha olha a cara do Rex olha só pra você ver né Rex? como que faz? hã? você já papou? você não tá afim de papar? comeu do Zink mas o Rex comeu? ele chegou a comer? do Zink ele não comeu dele comeu do Zink? não comeu do Zink olha aqui, gente e aí ele vai e come do Zink mas, ó filho mas o que que acontece com você? você também, meu filho? vocês são rebeldes? vocês são rebeldes? um tá ali e o outro tá lá mas o que acontece? por favor o que? por que você tá assim? por que? conta pra mim o Zink o Zink e o Mylove, gente agora tirando o dano de assunto o Mylove colocou as capas da almofada lá da sala e também aquela manta olha aqui, ó já lavou foi rapidinho, né Manja? ó as capinhas lá tá vendo? pra lavar depois colocou os tapetes aqui, ó o tapete lá do banheiro também pra lavar tudo certinho já lavou fiz aqui não sei o que que é mas, enfim né? já tá tudo lavadinho e o tempo tá meio assim, ó com nuvens tem hora que o sol aparece tem hora que o sol não aparece né? e... e agora eu vou também esquentar gente, é assim acredito que é na casa de todo mundo essa coisa de... eu não sei tem gente que faz almoço todo dia almoço, almoço, almoço todo dia que às vezes tem bastante gente né Manja? às vezes tem... tem filhos aí, né? tem bastante gente aí faz arroz faz feijão todo dia e olha tem a Shirley que eu trabalhava lá e ela assiste a gente aqui às vezes ela não comenta mas ela assiste beijo Shirley o que que você tem, meu amor? bota a batalada e aí a Shirley ela fala assim ela fala que ela... não 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 não